vou ensinar você plantar pimentão do próprio pimentão e ter esse lindo resultado aqui muitas vezes você tem esse pedacinho aqui, terminou de usar o pimentão e joga fora isso aqui é uma mina de ouro, germina bem fácil e eu vou ensinar como é que você vai plantar para obter esse lindo resultado aqui já compartilha e me segue que aqui tem dica nova todo dia você não vai vir já com a semente e já colocar no substrato você vai pegar aqui um copinho, vai colocar um pouquinho d'água e você vai fazer isso aqui para você saber qual é a semente que vai germinar vou tirar todos olha isso aí, a maioria subiu, desceu só umas 5 ou 6 sementes essas que desceu aqui a gente planta, essas de cima aqui você descarta essas que baixou aqui você dá uma balançadinha e chega aqui no seu substrato e coloca com as sementes aí agora é só vir e fazer essa cobertinha aqui e agora vamos regar essa água aqui é uma água já adubada que eu faço com esterco pronto, plantado e regado, você vai deixar na sombra de 5 a 7 dias vai germinar tiver com 12 a 15 dias você vai ter assim, do próprio pimentão gostou da dica? compartilha e me segue para mais